Você tá nervosinho, tá nervosinho. Esse Kiki tem esse saco? Ai, que carinho gortosinho, ai. Que carinho gortosinho. Que nenê gortosinho, ai. Ai, Kiki, 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 Kiki. Ai, Kiki, você não para, Kiki. Vai levar uma prensa dele. Que que não é esse saco? É, ele tem esse saco. Eu não quero beijo, é nozento beijo. Hum, que nenê bonito, mãe. Olha lá, o que que vai levar? Ou lava rápido? Desce o saco seu, né? Ele tem esse saco, mãe. Kiki, Kiki, Kiki. Olha lá. Ele tá se enfiando embaixo. Ele tá se enfiando embaixo pra te limpar. Ele tá se enfiando embaixo pra te limpar. Olha lá. Olha lá, olha o Kiki. Enchedor de saco. Kiki! Olha lá. É o Kiki que estraga o rabo do King. Ele fica... Não pode. É irmãozinho. É irmãozinho. Tá nervosinho. Tá nervosinho, tá? Ponto. Agora os dois dão beijo. É o Kiki. É o Kikizinho, é o Kikizinho, é. É o Kikizinho, é. Pronto. Pronto. Bacana, bacana. É? É o 2, é? O Kiki é? King King... Não sejam Maquiado... Não sejam Maquiado... Tchau!